Eu cheiro de bato, me seduz, eu compro o meu chapéu a luz Que soa as águas, suas frutas, me doida, sua boca E eu fico pegado, talvez a paz do meu meu Deus Mas enquanto me lê, eu vou até o mar Vem pros meus braços, meu Deus Deixa o teu corpo ensinar Se me encerrar, meu Deus Se me encerrar, eu vou te amar Sou aquele perdoado Eu tô pegado, eu sou pegado Eu sou aquele perdoado Eu tô pegado, eu sou pegado Teu cheiro suado, me seduz Teu corpo, me deixa terminar Sou as águas, suas frutas, me doida, sua boca E eu fico pegado Aumentar mais o meu Deus Se me encerrar, eu vou te amar Chego até tudo lá Vem pros meus braços, meu Deus Deixa o teu corpo ensinar Se me encerrar, meu Deus Se me encerrar, eu vou te amar Sou aquele perdoado Eu tô pegado, eu sou pegado 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 Obrigado.